Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Hoje, palavra semanal e jejum semanal, hoje de sábado, dia 8 do 3. Vamos ter uma palavra especial para o teu coração. E logo após, vamos conversar com vocês, com as pessoas que estão em jejum no mundo todo, mas antes, vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero dizer para você que está passando lutas. Permaneça firme, permaneça firme. Você não pode retrair mediante as dificuldades. O seu Deus é maior do que qualquer situação que você possa enfrentar. O que acontece com você, também aconteceu com várias pessoas. Até, às vezes, pior. Muitas delas superaram e venceram. Você não pode se acomodar ao problema. Ou seja, você não pode gerar um comodismo à situação. Ah, pastor, eu já tentei, já tentei, já tentei e não consegui. Não desista de você. Porque você não deve ser movido por aquilo que você vê ou ouve. Mas você tem que ser movido pela sua fé. Porque tudo é possível ao que crer. Tudo, inclusive, ser feliz. Enfrentar os demônios, as situações, as dificuldades. E o maior de todos os animais e bichos somos nós mesmos. O maior desafio, talvez maior do que enfrentar o demônio, é enfrentar a gente. Porque, às vezes, o motivo de tantos problemas tem uma parceria muito grande, nossa mesma. Temos que nos julgar. Como é fácil julgarmos os outros. Como é fácil apontarmos para os outros. E como é difícil olhar para dentro da gente mesmo e ver em que, em que, o que devemos mudar. Em que devemos nos aperfeiçoar. Então, aperfeiçoe. Você deve estar preocupado com a opinião popular, sim. Mas nem tanto. Se o cego de Jericó estivesse preocupado com as pessoas, ele continuaria sendo o ceguinho de Jericó. Porque quando ele ouviu falar que era Jesus que tinha passado por ali, certamente ele já tinha ouvido falar da fama do Senhor Jesus. E ele decidiu falar com Jesus. Ele decidiu ter um contato com Jesus. O seu contato tem que ser com Jesus. Tem coisa, tem que ser com a pessoa direta. Não pode ser com secretário, vice-secretário, terceiro secretário. Então, principalmente no amor. Você tem que ter um contato direto com o seu amado, a sua amada. Não adianta você falar com a mãe dele, com a sogra, com a tia, com a vizinha, com o amigo do amigo do amigo do amigo dele. Terceirizar relacionamentos. O nosso relacionamento deve ser pau a pau, mano a mano, olho a olho, cara a cara. Como eu trabalho na área de libertação e relacionamentos, a gente encontra muitos, muitos relacionamentos terceirizados. Por exemplo, fulano disse que Cicrano falou, que Beltrano disse que fulano me amava, por isso que eu quero lutar por ele. Aí depois, fulano disse que Beltrano falou, que Cicrano falou, que o senhor não me ama mais. Então, eu já não quero. Então, ela não teve nenhum contato com ele para decidir se quer ou se não quer. É o contato com o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo e do amigo para chegar na pessoa. Isso é um costume maldito, que é aprendido às vezes com a mãe, com o pai, ou com parentes, amigos, alguma coisa parecida. O cego sabia que ele queria um negócio com Jesus, então era com Jesus que ele tinha que falar. Se você quer falar com alguém, fale com alguém, não fale com Cicrano, com Beltrano, que cada um tem cada cabeça e é um mundo, né? Aí eu fui falar com o pastor, mas o pastor não estava, falei com o obreiro, que falou com o obreiro, que falou com o presbítero, que falou com o diáculo, que falou com o sei lá, que falou com o tal, que falou com a faxineira, que falou com o sei lá. Aí, falou com o pastor, não. Não, mas eles acham que o pastor... Eles acham, o negócio é olho a olho, nossos relacionamentos têm que ser assim, sem ser terceirizados. Ou seja, o seu caso é com o seu marido, o seu caso é com a sua mulher. Não é com o amigo do amigo do amigo do seu marido, da amiga amiga da sua mulher. E quanto mais se envolve gente, mais opiniões diferentes se tem, e mais complicada a situação fica. Então, mano, mano, ele podia dizer, olha, vem cá, me leva até Jesus. Mas ninguém queria levar ele. Ao contrário, ele decidiu, eu vou falar com Jesus. Qual é a força que eu tenho para falar com Jesus? Eu não posso correr atrás de Jesus. Eu não estou vendo ele. Você tem que analisar o que você pode fazer. Porque às vezes queremos tantos de Deus, e nós não fazemos nada. Não fazemos nada. E depois ainda passamos a criticar a Deus. Mas Deus, eu sou uma pessoa tão boa, e o Senhor não me favorece em nada, Deus. Mas às vezes, olha, eu fico irado com essas situações. Porque as pessoas às vezes pisam na bola e depois colocam a culpa em Deus. Deus é muito melhor do que você, do que eu. Deus é muito melhor. E Ele que é só o bem, porque Ele é do bem. Mas às vezes nós temos vícios comportamentais. E esses vícios comportamentais levam para algum erro. O que é que se deve fazer, pastor João Iusco de Assis? Cortar, banir, tirar, aperfeiçoar o nosso comportamento errado. Tudo se pode aperfeiçoar. E aquele século ficou pensando, o que é que eu vou fazer? Jesus vai passar daqui a pouco, Ele está lá longe. Espera aí, eu só tenho a minha voz. O que é que você tem? Você está desempregado, está sem dinheiro. O que é que você pode fazer para mudar esta realidade? Pastor, deixa eu ver. Crie, 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 nada. Pode sim, você pode fazer. Eu conheço pessoas que são cabeleireiras e ganham melhor do que médicos. Porque o salão, essa pessoa se aperfeiçoou, se tornou um dos melhores da cidade. Então você pode ser um cabeleireiro, você pode ser um profissional. Você não pode ficar confiando no sistema. O sistema é falho e tem demandas no meio. Complica tudo. Ah, pastor, eu vou arrumar um emprego bom. Todo mundo quer arrumar um emprego bom. Todo mundo quer arrumar um emprego bom. Todo mundo. Será que todo mundo vai conseguir? Você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus. Porém, você tem que ser prevenido. Porque o homem prevenido, jomba do tempo. Você precisa ser um profissional. Pastor, eu sou profissional de unha. Eu sou pé de cura e manicure. Porém, é uma profissional. Então você vai encontrar emprego. Mas você é o quê? Eu não sou nada. Crie, 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 não sou nada. Eu não sei nem arrumar a casa, nem fazer feijão, nem fazer nada. Então, o mundo, ele valoriza o profissional. Eles chamam, eles pedem para o profissional ficar com eles. Quem não é profissional, dança. Dança. Então você tem que viver movido pela sua fé, pelo que você crê. E não pelo que você vê ou que você escuta dos outros. Pois bem, aquele cego, ele só criou uma opção. A voz. Eu sei que você tem opções também. Qual é a opção que você tem? Hã? Qual é a opção que você tem? Eu conheço uma mulher que ela estava em depressão, estava doente. Ela começou a fazer artesanato. Começou a fazer artesanato. Hoje ela faz capa de fogão, capa de bujão, capa de geladeira, capa de maconha de lavar. Tudo artesanato. O pessoal vem comprar. Cada um é 50, 80 reais. E aí ela se diverte muito. E todo aquele estresse, aqueles problemas que ela tinha, se acabou. Então você pode fazer isso também. E pode acreditar que Deus vai abençoar. E você tem que caçar as oportunidades como se fosse uma caça rara. A gente entra no mato atrás de uma caça. Está com fome. Não porque eu quero um coelho. Então você tem que caçar, olhar. Aí vem o matinho se mexendo. Aí você vai olhar se é um coelho, se é uma cobra, se é um bicho. Aí você olha. É um coelho. Ah, chegou a minha oportunidade. Então eu vou me aproximar devagarzinho para pegar. Então as oportunidades, elas existem. Mas elas se escondem nas selvas da vida. E elas precisam ser caçadas, buscadas. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Então você tem que caçar as suas oportunidades. E aquele cego caçou as suas oportunidades. De repente ele abriu o bocão. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus. E ele gritava, gritava, gritava com todas as forças que ele tinha nos seus pulmões. Será que você está buscando com todas as forças? Buscar o que eu falo? Não é só você orar. É você procurar a oportunidade correta. É você procurar a chance. Se não há chance, você tem que fazer uma. Deus quer o melhor para você. Mas você tem que fazer isso com a parte. E ele buscou a chance dele. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí passava assim. O povo passava por ali. Cala a boca, cego. Cego, você estava oportunando mesmo. Talvez até algum discípulo. Cala a boca, rapaz. Jesus está aí, eu pregando. E tu está gritando aí, rapaz, que não é doido? Tu é cego, tu não é doido, não. O mundo, ele quer que você fique do jeito que você está. Eu conheci um irmão que ele tinha muita vontade de casar. E eu conversando com um pastor. O pastor disse, não, não. Não se preocupe em casar, não. Porque você não tem sorte para casar, não. Quem não tem sorte é melhor ficar quieto. Mas por que o pastor disse isso para esse irmão? Porque o pastor tem uma filha que não quer namorar, não quer contato, não quer nada. Ela é sozinha. Então, ele transferiu esse trauma, talvez, essa situação dele para esse rapaz. E quando ele veio falar comigo, eu disse, rapaz, é o seguinte. Deus quer o melhor. Mas pastor, não aparece uma mulher para me casar, pastor. E eu disse, procure, busque, vá atrás. Deus vai te ajudar. Deus vai te iluminar. Busque, busque com todas as forças do teu coração. Vá atrás. Aí disse, pastor, mas eu acho que Deus não quer que eu me case. Ele dizendo, né? Eu digo, mas Deus quer que você case, Senhor. Deus quer que você seja feliz. Mas o outro pastor falou que talvez eu não tivesse essa sorte. Que uns vêem o dom de ser feliz, o outro não vêem. A todos, eu disse para ele. Deus dá oportunidade de ser infeliz. E Deus vai te dar oportunidade. Hoje o senhor não é casado. Vive muito bem. E Deus foi com ele. Mas ele teve que se mexer. E ele teve que se fazer de surdo para as situações. Às vezes um amigo diz, não vai dar certo. A missionária diz, não vai dar. Às vezes o falando diz, também não vai. E começa uma multidão de pessoas a entrarem na sua visão, tentando desfazer aquilo que você quer. Por isso que é a importância do segredo. O que você quer, aonde você busca informações. Você quer informações, vai buscar no lugar errado, recebe a informação errada. Ou seja, você tem que perguntar a uma pessoa da área. Você está viajando. Então você tem que procurar uma informação com o cara do posto de gasolina, com o caminhoneiro. Que conhece. Aí você vai buscar uma bestalhada que está no meio da rua. É por ali. Eu acho que é ali. Vai por ali. Aí você vai. Lá na frente, depois de 200 quilômetros. Isso aconteceu comigo. Você percebe que errou. Aí lá vai voltar tudo de novo. Aconteceu comigo. Eu disse, eu vou dizer. Eu falo com o Alciano. Eu vou dizer lá no jejum semanal, na palavra semanal, que nós temos que buscar a informação no lugar certo. E na pessoa que pode nos dar essa informação. Porque eu parei, perguntei. Eu estava sempre falando, pode ir. Eu fui. Andei 200 quilômetros. Duas horas. Para perceber que estava errado. Quando eu percebi que eu dei a volta e voltei pelo mesmo caminho. No total, 4 horas perdidas e 400 quilômetros rodados de graça. Um tanque de gasolina perdido. Então, por que? A gente não buscou informação no lugar certo. Aí a gente vai lá no frentista do posto de gasolina. Vai lá com o caminhoneiro. E eu falei, não, rapaz, não é por ali não. É por ali, rapaz. Bem pertinho. Olha só, é por aqui. Aí tu vai entrar na cima e você entra e vai embora. Tem muitas informações erradas. A multidão quer que você pare. E quer que você fique tadinho, coitadinho, bichinho. Aí, do jeito que você está. Mas Deus, Ele quer que você supere. Olha para mim. Deus quer que você se supere. Deus quer que você se supere. Eu vou repetir novamente para você decorar. Deus quer que você se supere. E aquele cego se superou. Jesus, filho de Davi, tem a misericórdia de mim. Jesus! E os incomodados sempre tem. Tem gente que se incomoda se você tiver uma casa. Tem gente que se incomoda se você casar. Tem gente que se incomoda se você for um empresário. Se você começar a ganhar seu dinheiro. Tem gente que se incomoda. Dane-se. Você tem que ir com Jesus. Você tem que dar satisfação. É com Jesus. Então, Jesus olhou e mandou chamá-lo. Se você buscar, pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Bater, pedir e buscar. Vai chegar uma hora que Jesus vai chamar você. E vai te dar uma oportunidade. E aquele homem... Chegou o cara que contou novidade. De alegre que o mestre te chama. Aquele homem soltou sua capa. Porque você sabe que todo mendigo é agarrado com a capa dele. Se você já estudou sobre isso. Você pode ter certeza que o mendigo é agarrado com o lençolzinho velho que ele tem. Ou uma capa. Porque ele faz frio. Ali ele se agarra, ele se aquece. Se protege do vento, da chuva, da poeira. E ele soltou. Ele se deu a situação e foi até Jesus. E Jesus olhou para aquele homem e disse, o que é que você quer? É óbvio que ele queria ver. Mas Jesus pergunta para você, o que é que você quer? Sabe por quê? Muita gente não sabe o que quer. Não é tão fácil a gente saber o que quer. E você é humano. Todos nós somos humanos. Às vezes a gente fica... Muitas vezes a gente se enrola na gente mesmo. Isso é normal. Ser humano. Mas devem ser vencidos. Você deve saber o que você quer. Tem situações que são meia resolvidas. Tem pessoas que não se resolvem em nada na vida. Não se resolvem na área financeira. Não se resolvem na área emocional. Não se resolvem em nenhuma área. Em nenhuma área. Espíritos são profissionais em fazer isso. O cabra não é casado. Não é feliz. Não tem emprego bom. Não é isso. Não é aquilo. A universidade que fez não terminou. Nada, nada, nada ele conseguiu concluir e oficializar. Nada conseguiu oficializar. Às vezes é da pessoa. Havia uma maldição hereditária. E às vezes são espíritos que não querem deixar você concluir em nada. Mas o sangue de Jesus tem poder. Para te dar vitória. E fazer de você um vencedor. E aquele homem, o cego de Jericó, olhou para Jesus e disse Eu quero ver. Eu quero ter a minha vista de volta. Ele sabia que não era necessário porque ele ficasse bom trabalhar. Ele ia trabalhar. Ia para a lavoura. Ia lavrar. Ia levar sol. Porque ele não ia ter mais as esmolas. Mas ele não queria saber. Ele queria isso e pronto. Temos que ser decididos. Meus amigos, irmãos, queridos. Membros da igreja virtual que eu amo tanto. Eu percebi que as pessoas que são decididas sofrem menos. Não é precipitadas. Mas as pessoas que procuram definir são felizes, mais felizes, do que aquelas que ficam Eu vou, não vou, talvez, mais ou menos. 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 Não sai do lugar. Que é isso que era. Pois, olha lá. Relacionamento. É claro que a gente tem alguns relacionamentos que a gente leva algum tempo. Quando o prato é quente, a gente vai comendo pelas beiras, né? Mas, tem algumas coisas que tem que ser resolvido. Pastor, eu namoro um homem há 19 anos. Ele tem 50 e tantos anos. E ele não sabe se me quer. Mas eu estou esperando em Deus. Há 19 anos. Um cara com 56 anos não sabe o que quer da vida. Ele não sabe se quer você. Então, temos que ser mais decidida. Mais decidido. Dar um tempo, um prazo. Porque tudo exige tempo e prazo na vida. Decidir, meu filho. Quem não quer, a filha anda. Então, tchau pra galera. Mas a gente fica com medo. Com medo de quê? Com medo de sofrer. Mas eu percebi que quem tem medo de sofrer, sofre muito mais. E quem é mole com a vida, a vida é dura. Você tem que ser duro e radical com a vida. Porque a vida é radical. E aquele cego foi radical. Eu quero ver. Então, Jesus fez ele ver. E ele ficou cantando e louvando a Deus. E ele saiu pulando de alegria e seguindo ao Senhor Jesus de alegria. Isso é decisão. É o poder da decisão. É o poder do saber querer e de querer e saber o que quer da vida. Quantas irmãs, às vezes, ficam moças velhas porque ficam esperando em relacionamentos rotos. O que é relacionamentos rotos? É aquele relacionamento que nem vai nem vem. O cara nem sobe, nem desce, nem vai pra frente, nem vai pra trás. Ele fica, é, 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 é. Tudo bem, um ano, dois anos. Vamos dizer, né? Mas seis, dez, vinte anos. Eu conheço pessoas faz vinte anos esperam o cara vinte anos. O cara casou, descasou, arrumou, quem já deixou, voltou e tal. E vinte anos, meu Deus do céu. É uma vida inteira. É o tempo de criar uma criança sem tornar ele um homem, um médico com vinte anos. Então, temos que definir nossas relações. Porque se não definir, a vida toda fica indefinida. Pastor, eu não sei se ele me quer, se ele quer, ele quer, ele quer, ele não quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, decida, quer ou não quer? Não quero, pois tá bom. Chá pra galera, muito obrigado, irmão, Jesus te ilumine. Tchau, 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 tchau. Ah, eu quero. Não tenha medo de sofrer. Você tem que ter fé. Que Deus vai fazer você triunfar sobre todas as situações. Porque o teu Deus é maior do que todas as situações. A nossa fé não é apenas uma força mental. Ela é uma força reacional. Ela gera reação. Ela gera força. Vida. Ela gera tudo isso. Ah, pastor, eu tenho muita fé, mas... Sei lá, pastor. Eu tenho fé. Imagina se o cego de Jericó fosse assim. Ei, Jesus tá passando aí. Tá, tá. Mas se eu chamar ele no vinho? E se eu... E se ele vinho, o que eu vou dizer? Aí, peraí, peraí, se eu deixar de ser cego, eu vou ter que trabalhar. Aí, peraí, aí é o meu ponto aqui de cego. Eu ganho dois salários me pedindo em mola. Deixa eu ver. Tá, e Jesus já tinha ido embora. Quando ele ouviu falar, e Jesus é... Ah, é Jesus, é... Oh, Jesus! Jesus Cristo! Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, que é o melhor pra você. Jesus, que é o melhor pra você. Ele te ama. Pensamentos de coisas boas que tem para convosco. E não de coisas ruins. Deus, que é o melhor pra você. Porque ele ama você. Em nome de Jesus, pegue esta palavra. Muda de vida. Que não adianta estar numa fé, numa religião, 20, 30 anos, e não mudar nada de vida. Em todos os sentidos. Deus pode transformar todas as situações. Ele pode transformar maldições em bênçãos. E seja qual for o mal, nenhum mal tem autonomia. Mas todo o mal, ele pode ser destituído pelo bem. Porque todas as trevas são vencidas pela luz. Todo tipo de trevas. Reage. Reage. A tua fé pode transportar montanhas. Ah, para a minha fé, transporta montanhas. Mas essa minha fé não consegue fazer eu ser nada nessa vida. Então, o que adianta essa fé? Eu conheço vários e vários e vários casos. E já citei aqui vários casos de pessoas que se transformaram. Porque acreditaram em Deus e neles. Conheci um rapaz que não tinha dinheiro nem para comprar um confeito para a mulher. E ele via na igreja anos e anos. Eu dirigei a igreja Batista e ele era da Assembleia de Deus. Aí ele ia lá para a Batista para ver se pescava alguma irmãzinha para namorar. Aí um dia eu cheguei. E aí irmão, arrumou quantas namoradas? Diga aí. Rapaz, não arrumei nenhuma. As mulheres só querem saber de dinheiro. Eu digo, e tu quer arrumar uma mulher sem ter dinheiro, rapaz? Mas é porque dinheiro é difícil. Não é difícil. É só a gente cavar o poço. E ele veio. E eu convenci ele a ser cabeleireiro. Ele não tinha nada de cabeleireiro. Comprou os instrumentos, instrumentos de cortar cabelo. E ele começou a botar dificuldades, dizer que a cidade, Campina Grande, era longe da cidade. Que ele morava e ele não tinha dinheiro para pagar o Senai, não sei o que lá. Então eu digo, rapaz, não bota dificuldade. Tira dificuldade, rapaz. Vai lá para a favela, começa a cortar cabelo. Você vai ser o melhor cabeleireiro da cidade. Hoje ele tem dois salões. Dois. Ele arrumou. Depois que ele botou o salão, arrumou a namorada. Casou com uma menina bem bonitona. E essa menina, ele ensinou a ela. E ela é cabeleireira também. E ela tem um salão de mulher e ele tem um salão de homem. Glotado. Muita gente esperando. Hoje mesmo, agora, sábado. Deve ter um filho enorme lá esperando. Para ele cortar o cabelo. E ele é lento, ele é devagarzinho. Mas ele corta bem. É, seja lá, tal. Isso é fé. Na minha opinião. Quantas vezes ele foi para o círculo da oração. Quantas vezes ele foi para a igreja. A fé dele transportava a montanha. Mas não fazia ele agir. Que fé é essa? A fé fez ele agir. Para tirar as dificuldades, as montanhas da sua vida. Não sabia cortar, aprendendo o cabelo do sovelado. Não tinha equipamento, pediu um dinheiro emprestado da irmã. Reaja, não se acomode ao mal. Há uma tendência no ser humano de se acomodar com o mal. Ah, tá bom. É, desde assim mesmo, é, tal. Você tem que reagir. Lutar contra os demônios, contra o mundo. E às vezes contra você mesmo. A minha mensagem para você nesta manhã, nesta hora. Não importa o dia que você esteja assistindo esse vídeo. É que você precisa reagir, usar a sua fé e, através dela, agir. Agir. Mas que eu tenho fé, não é mim mesmo. Não me mexe não, que eu tenho fé. Mas que não é fé. Isso às vezes é convencimento. Você tem fé que vai casar, então vai atrás de um homem, rapaz. Então, você me mandou ir atrás de um homem. E tu quer que eu mandei atrás de quê? De uma mulher? É, você tem que ir atrás de um homem mesmo. Pastor, mas se eu for atrás de um homem, Deus não vai me... Vai sim. Você vai, pastor, e se eu errar, e se eu for infeliz, e se eu arrumar um homem errado, pastor, e isso, e aquilo, pastor. Então, você está sendo pessimista. Pessimista. Você tem que ser otimista. E acreditar no que é bom. Saber que Deus oferece o melhor para você. E esta fé que você tem, pode mudar a sua vida. É uma fé que gera uma reação. Ela não para você. Ela não paralisa você. Ela gera uma reação. Amém? Amém. Jesus te abençoe e te ilumine. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para as pessoas que escreveram, se estão fazendo parte do jejum semanal. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu fiz uma viagem, passei uma semana fora. Em nenhum lugar onde eu estava, não tinha internet nem celular. Eu fui para o Maranhão. E lá a gente ficou num hotel fazenda dentro da floresta. E fui a convite de Eliane e Chaves. E tive todo o apoio de Eliane, de Chaves e do seu Afonso, que é o prefeito da cidade, de Morros, no Maranhão. Tive a oportunidade de conhecer o Maranhão quase todo. Andei muito no Maranhão. E também, na volta, conheci o Piauí, a Aparecida. Conheci o Ceará, muitas cidades. E no Piauí, muitas cidades. Picos, tal. E foi uma viagem abençoada. Eu quero de antemão agradecer a Eliane, a Chaves e seu Afonso. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado, Chaves e seu Afonso. Lá nada faltou. Tudo teve em abundância. Além da simpatia e do carinho dos dois. O prefeito é maravilhoso. Gente fina. Deus se fez presente em nosso meio. Oramos quebrando maldição e abençoando tanto Chaves como seu Afonso e como Eliane. Que é cabeleireira, não? Então, Deus abençoe você, Eliane. Em nome do Senhor Jesus e de antemão agradeço. E a todos os irmãos que costumamente ligam para mim. José Galiza, Israel, Leopoldo, Ana Paula e as testemunhas dos Estados Unidos. Ilma, da Itália. Então, as pessoas ligaram muito para mim, mas não tiveram condições de falar comigo devido à falta de internet que lá não tinha e também telefone. E eu quero dizer para vocês que não fiz o jejum semanal da semana passada porque o computador não foi. Não tinha internet, então não deu para fazer. Mas estou aqui hoje para abençoar a sua vida. Amém? Você pode participar do meu Facebook. Joilson de Assis tem dois. São dois Facebook. Você pode entrar nos dois. E também pode participar do meu Skype. Para a semana eu vou anunciar um dia que eu vou passar o dia todo no Skype. Está certo? Para a semana. Outra coisa. Eu estou preparando o livro Enigma dos Sonhos. Está ficando uma beleza, uma bênção. Estou ampliando, melhorando muitas coisas. E eu acredito que no máximo duas semanas esse livro estará pronto. E disponível para você em qualquer parte do mundo. Estará disponível, ele vai apostilado. Ou seja, vai apostilado, né? É uma apostila com esse livro com 800 páginas, mais ou menos. E vai um pendrive. Nesse pendrive vai um livro em PDF. Você pode colocar no seu computador e no seu celular. E pode também imprimir a hora que você quiser. E vai também 180 palestras minhas sobre sonhos, vida espiritual, maldições. As melhores palestras e as mais assistidas eu separei e coloquei lá. Então vai um pendrive. Você coloca no seu computador, tem tudo. E vai também a apostila. Se você quiser ler na apostila, tem como você ler. Tá bom? Então aguarde, se prepare. Você pode mandar um torpedo para mim. Para 083-9154-0166. 083-9154-0166. E dizer, pastor, quando o livro estiver pronto, me avise. Este é o meu telefone. Então eu já salvo essa mensagem. E assim que o livro estiver pronto, as pessoas que mandaram essa mensagem, algumas já mandaram. Eu vou mandar avisar. O livro está pronto. Assista o vídeo tal. Porque o anúncio do livro vem no vídeo. Tá bom? Um abraço em todos vocês. Agora vamos para o jejum semanal. Para as pessoas que estão fazendo jejum conosco. E eu abençoo a todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos vocês que estão assistindo a esse vídeo. Sejam abençoados e iluminados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Bem, quem está conosco é Simone Borges. Ela mora nos Estados Unidos. Há uma hora atrás, ela pediu oração. Bom dia, pastor Jairus. Continuo no jejum. Junto com vocês. Pela maldição na minha vida. Quebra de maldições na minha vida. E dos meus filhos. E as leis vivas. Que Deus abençoe o pastor Jairus e sua família linda. E também todas as pessoas que participam do jejum semanal. Amém, Simone. Você que está do outro lado, diga. Deus abençoe Simone Borges. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lu Avalada. Olá, pastor Joilson. Paz e luz a todos. Estou junto nesta corrente forte. Em prol da minha vida familiar. E financeira. E é a cura da minha sogra. De um câncer. Que Deus nos abençoe. Nesta corrente de vitória. Pastor, você é uma bênção. Obrigado. Luciana Avalada. Ó, Luciana. Vamos orar pela sua vó, é? Pela sua sogra. Que bom, né? Algumas pessoas oram para a sogra morrer. Ela está orando para a sogra viver. Então vamos orar. Jesus cura câncer, sim. Já vi vários casos de Jesus curar câncer. E eu gostaria de dizer para você. Dá uma dica. Dá uma olhada no YouTube. Num tratamento novo. Chamado auto-hemoterapia. 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 Dá uma olhada no YouTube. É um tratamento que é muito bom contra câncer. Então a gente ora. E faz uma parte material. Faça o tratamento. Usa auto-hemoterapia. Que não é contra nenhum tratamento. Veja lá no Dr. Luiz Moura. O Dr. Luiz Moura equipaça esse tratamento. É algo que existe desde 1930. Não se espalhou porque não há interesse da medicina. Porque não dá lucro. Mas bem, gente. Deus abençoe a sogra de Lua Avalada e cure ela de câncer. Todos digam amém. Amém. José Galiza. Jesus que abençoe José Galiza. Ele mora na Alemanha. Que Deus abençoe. Também temos a Eridiana. Que acabou de ter filhos. Uma filhinha dela faleceu. Que eram dois filhos gêmeos. E ela... Nós estamos orando pela outra filha dela. Que está viva ainda. E Jesus vai conceder a vida e a luz. Para ela permanecer viva. Então em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a Eridiana. Israel Wheeler. Patricia Wheeler. Estão na Grã-Bretanha. Em Londres. Israel Wheeler. É assíduo participante do jejum semanal. Né. José Galisto. José Calisto também. Israel. Ele participa. E Patrícia. E seu filho chamado Benjamin. Um abraço Israel. E a Benjamin também. Vocês não conseguiram entrar em contato comigo. Mas liguem. Essa semana. Segunda, terça, quarta. Pode ligar. Tá bom. E José Galisto. Cristo também pede uma bênção na área emocional. Augusta Manuel. Augusta Manuel. Paz e luz, pastor. Augusta é uma pessoa muito querida nossa. Que oramos bastante. Somos albicanos. E moram na França. Pedimos oração para a quebra de maldição. E do desemprego. Que é Deus que nos dê saúde e estabilidade financeira. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Por suas orações. Paz e luz. Deus abençoe Augusta. Seu marido. Seu esposo abençoado. Que está aqui na foto. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos que estão em casa. Digam amém. Amém. Daqui a pouquinho. Nós vamos fazer uma oração bem forte. Tá bom? Lenice. Um, dois, três. Há doze horas atrás. Boa noite, pastor. Joilson. Todos que estão aqui. Estão em um único propósito. Qual seja. Vencer as dificuldades e as maldições. Amarrações. Lançadas pelo mal em nossas vidas. Preciso muito de oração. Dos irmãos. Estou enfrentando muita dificuldade. Em todas as áreas da minha vida. Conto com vocês. Pois estou orando por todos. Abraços. Lenice. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Você vai vencer as dificuldades. Todos digam amém. Estou sentindo falta dos versículos, né? É sempre bom colocar um versículo. Solange Casuê. Santo Gregório. Oi, Solange. Prazer. Saudade. Mas nunca falei com você. Peço que Deus. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Cure. Valdirene. Pérez. Gregório. Cure. Vânia. Pérez. Gregório. E os liberta de todo o mal. Amém. Que Deus conceda o seu pedido. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. E todos que estão assistindo o jejum semanal. Digam amém. Solange Casuê. Gregório. Novamente. Paz em luz. Pastor Jorilson. E família. E todos os que participam do jejum semanal. E a família. E os familiares. E os que necessitam de conversão também. Peço pelo meu esposo. Wagner. Filho Arthur. Filhas. Sato e Gregório. Família. Sato e Gregório. E pela panificadora Pão Brasil. Só Deus. Jesus. E o Espírito Santo. Para salvar as dívidas. E nos salvar. Eu creio no milagre que está por vir. Amém. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Pastor Jorilson e família. Deus abençoe. E nos abençoe também. Amém. Solange. Deus abençoe a panificadora Brasil. Eu quero depois que você ligue para mim. Que eu vou dar umas dicas. Energéticas. Para esta panificadora. Tá bom. E eu abençoe a panificadora. Abençoe a sua vida. E a família Sato e Gregório. Um dia eu vou aí em São Paulo. E vou comer um pouco de mortandela. Aí na sua padaria. Tá bom. Tomar um cafezinho. Daquilo bem gostoso. Deus abençoe. Solange. Caso é. Sato e Gregório. João Maciel. Há 12 horas atrás. Olá Pastor Jorilson. Paz e luz. Estou orando por todos. Peço a Deus por um particular. Aproveito para agradecer. Pois estou alcançando algumas graças participando do jejum. João Maciel. Amém. João Maciel. Deus te abençoe. Te ilumine. Te dê muita bênção. João Maciel. Que o Espírito Santo de Deus te acompanhe. E te dê muita força. Helena Tonocchi. Oi Helena. Deus te abençoe. A sua carta voltou com a moeda ungida. Voltou de algumas pessoas que eu mandei. Voltou. Não sei por que o endereço é insuficiente. Mas eu segui o endereço que vocês me mandaram. Então. Eu vou mandar novamente. Está certo? Então. Helena Tonocchi. E a sua amiga. Deus abençoe grandemente. Pastor Paz e Luz. Meu filho Samir não tem seguro de saúde. Eu esqueci de mencionar. E por isso. O tratamento fica muito caro. Foi isso que eu quis dizer. Obrigado. Amém. Amém. Então. Mesmo com o tratamento caro. Faça o tratamento em oração. Faça o tratamento em oração. A fé não anula a ação. A fé gera a ação. Gera a ação. Então. Helena Tonocchi. Deus te abençoe. Te ilumine grandemente. Fortemente. Helena Tonocchi. Paz e Luz. Pastor. Venho. Aqui novamente pedir oração. Ao pastor. Ao senhor. E todos os amigos do Joginho Semanal. Peço que ore por mim. O meu filho Samir. Que no sábado passado. Trincou as duas pernas. A minha situação aqui no momento. Está muito difícil. Porque ele não tem. De saúde. Plano de saúde. E precisamos custear. Tudo. Pior. É muito caro. Eu vou ficar. Dois meses engessado. Por favor. Me ajude. Em oração. Estarei orando por todos também. Paz e Luz. Helena. Você está passando por uma luta muito grande. Eu não tinha lido ainda. Essa parte. Eu quero solicitar a todos que estão me assistindo agora. Não importa o horário. Para você dizer. Senhor Jesus. Visita Helena Tomocchi. E o filho dela que trincou. Quebrou as duas pernas. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Senhor. Sarra rapidamente. Essas pernas desse rapaz. E eu quero receber a notícia aqui dele jogando bola. Em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Porque nós acreditamos no milagre de Deus. Ela é sim Maria. Paz. Eu preciso participar do jejum semanal. Para quebrar. Quebra de maldições. Porque minha vida amorosa. E financeira está fixada. Ela está fechada. Maria. Então Deus vai desbloquear. A sua vida. E você vai ser feliz no amor. E vai ser feliz nas finanças. E algumas pessoas dizem. Não. Não importa. O importante é ser de Jesus. O importante é ter Jesus. Não. É importante você ter vitória. É sim. Não adianta você ser de Jesus. E estar todo lascado. Não. Você usa a fé no Senhor Jesus. Para ser beneficiada. No amor. Nas finanças. Pastor. Finanças não é importante. É importante sim. Todas as pessoas que não tem dinheiro. São humilhadas. Por outras pessoas. Aí vem o cara humilhado. Pela mãe e pelo pai. Se não tiver dinheiro. É verdade. É verdade. Ou é mentira. Isso que eu estou falando. É verdade. Então Jesus abençoa. Sua vida financeira. E Jesus abençoa. A sua. Vida emocional. Algumas pessoas. Têm aversão a dinheiro. E as vezes. Têm até dinheiro. Mas não precisa falar em dinheiro. Não. Não precisa falar em bênçãos financeiras. Porque aqui é só espiritual. Eu quero ver o cara. Entrar na espiritualidade com fome. Com o vestido rasgado. Com a calça rasgada. Com o sapato furado. Deus oferece sim. Bênção financeira. A todos aqueles que estão com o coração aberto. Porque aquele que não poupou. Não é o seu próprio filho. Também nos dará com ele todas as coisas. Ao que lhe pedir. Lhe dará bens. Então peça e aja. E vá atrás. E você vai conseguir. Amém? Ela é assim Maria. Quatro dias. Paz e luz. Pastor. Peça o quebra de maldição na minha vida. Para que eu tenha sucesso na vida amorosa e financeira. Já li. Léa Brusque. Oi Léa. Jesus te abençoe Léa. Continua o jejum semanal. Continua orando por mim. Paz e luz. Pastor. Amém. Cadê Jonas Calixto? Não é? Jonas Calixto. Cadê você? Cris Quim. Oi Cris. Jesus te abençoe. Ó Deus. Ó Deus. Tu és o meu Deus. E eu busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser é um ser por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Salmo 63. Gostei do texto. Amém. Olá Pastor. Aqui é Cristiane de Oliveira do Rio de Janeiro. Estive na casa dela. E peço oração por prosperidade, felicidade e sabedoria. Para ir bem nos estudos e libertação espiritual. Amém. Eu vou ler os pedidos feitos há uma semana atrás. Que foi no outro jejum que eu não fiz. Então eu vou ler. Deus abençoe Cristina de Oliveira e ilumine o caminho dela. Além disso, 1, 2, 3. Ela também se inscreveu no jejum semanal da semana passada. Solange Ferreira também pediu oração no jejum. da semana passada. Aqueles que confiam no Senhor, Jeová, serão como os montes de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Salmo 124, versículo 1. W. Lonei Júnior, jejum semanal, Sueli Oliveira, um particular com Deus, paz para todos. Amém. Sueli Oliveira, Deus atenda os seus pedidos em nome do Senhor Jesus. Luciene Oliveira também fez pedido a semana passada e estava em oração. E Simone Borges também fez o pedido da semana passada e estava em oração. Vamos ver aqui mais alguns pedidos feitos pelo Facebook. Algumas pessoas que nos fizeram pedidos de oração. tem Bela Vieira, pastor, estou muito grata por me aceitar no seu Facebook. Amém. Jesus te abençoe. Melri Souza. Oi, Melri. Bom dia, pastor. Estou conectado. Olhe por mim. Lau Alves. Pastor, lindas fotos. Que lugares lindos. Deus abençoe. Meng Di Di. Oi, pastor. Benção sobre a sua vida e toda a sua família. Olha, a Meng, Meng, ela é uma pessoa muito especial. Meng, ela depois liga para a gente que ela está também no jejum semanal. Amém, Meng. Jesus te ilumine em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver mais aqui. Cristiano Feitas. Está aqui no jejum semanal. Deixa eu ver aqui. Nadia Vanger. Oi, Nadia. Deus abençoe. Ligue para o meu telefone residencial. Pode ligar. Yolanda, Yolanda. Como é que vai você? Você e Dona Cacilda. Deus abençoe Yolanda e Dona Cacilda. Você pode deixar um recadinho no meu Facebook. Eu geralmente leio o Facebook que tem mais gente. Esse meu Facebook é mais antigo. Eu não consegui mudar. Lá tem Joilson de Assis, vereador. Na época eu fui vereador para criar um centro de recuperação. Eu não consegui tirar esse nome, vereador. Mas está lá, tem 1.700 pessoas. Então estamos lá. E tem um outro, Jornalista de Assis, pastor, que também eu leio e oro e entro bastante. Yolanda, Jesus te ilumina. Estou orando, viu, Yolanda? Para aquela bênção. Não vai demorar e vai acontecer na sua vida. Dona Cacilda, Deus ilumina a senhora. Em nome do Senhor Jesus. Ana Lúcia Silva de Araújo. Pastor, me ajude. O que devo fazer? Estou muito triste. Então ela está passando uma luta muito grande. O nome dela é Ana Lúcia Silva. Simone Si também está online. Michelle Oliveira também está online. Deixa eu ver aqui. Lu Maria, Rosana Rodrigues, Miriam Z Moe Corretora, Aritana Iva Corretora. Deixa eu ver mais aqui. Tem um bocado de gente aqui. E está sempre com nós. Vanessa Giuselli, Dulce Xavier, Lohana Alves, estão todos aqui no Facebook pedindo a bênção de Deus. Amém? Vamos fazer a oração. Eu peço a oração para vocês. Que vocês orem por mim. Orem pelo meu ministério. Se vocês puderem nos ajudar, o nosso ministério. Ajude. Ajude o nosso ministério. Deus vai iluminar você. Em nome do Senhor Jesus. Deus vai iluminar vocês. E vai ajudar vocês. Você pode ajudar o nosso ministério através da conta. Você pode enviar na carta. E você futuramente vai vir um livro aí. Pode comprar o livro. Também é uma ajuda muito grande. E vai ajudar a obra de Deus aqui no Nordeste. A evangelizarmos o Nordeste em nome do Senhor Jesus. Você que está assistindo a essa programação. Eu quero que você coloque a sua mão no coração. E você vai dizer com muita fé. Com muita fé. Diga assim. Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor Jesus. Iluminar, Senhor, a minha vida. Tenha misericórdia de mim. Ajuda todas as pessoas do jejum semanal. Porque tu és Deus e não há outro. E em ti eu busco a solução dos meus problemas. Eu preciso de ti. O Hamilton está pedindo. O Hamilton José está pedindo oração. Eu preciso de ti, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me. Transforma-me. Quebra toda a maldição. Toda a macumba. Feitiçaria feita contra mim e minha família. Em nome de Jesus. Agora declare com muita fé. Em nome do Senhor Jesus. Está quebrada. Toda a maldição. Eu vou vencer. A minha família vai vencer. Eu vou conseguir. Deus é o transformador das realidades. Que transforma águas amargas. Situações ruins. Em água doce. Eu creio na mão de Deus. E no milagre do Senhor Jesus. É Ele que pode me salvar. E Ele vai me salvar. Eu oro por todas essas pessoas. Que o Senhor... Que pediu oração ao Senhor através do ministério do pastor Joilson. Essas pessoas que oraram. Que estão orando uns pelos outros. E que pediram a intervenção. E em nome do Senhor Jesus. Eu oro a Ti com toda a minha fé. Atende esse povo, meu Deus. Atende esse povo. E ajuda eles. Porque eles precisam de Ti. Lembra-te também de mim, Senhor. Porque o Senhor é o meu libertador. Meu refúgio. Em quem confio. Me ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda. Amém. Amém? Respire fundo. Diga assim, eu vou vencer. Pede o sal e dama. Tchau. Diga assim, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. E eu vou conseguir. Em nome do Senhor Jesus. Deus da minha salvação. É maior do que os meus problemas. O meu Deus é maior. Do que os meus problemas. Amém? Aguarde para a semana. Eu vou estar dando uma agenda para vocês. O dia que eu vou atender. No telefone. O dia que eu vou atender. Atender no Face. E o dia que eu vou atender no Skype. Tá bom? Paz e luz para vocês. Muita paz e muita luz. Na sua vida. O Pedro está ali dando tchau. Jesus nos ilumine. E que o jejum de Deus. Esteja na sua vida. Amém. Te transformando. Paz e luz. Tchau. Paz e luz.